Galera, hoje eu vim apresentar pra vocês aqui uns relógios super top e super inteligente também. Relógios que metem batimento cardíaco, tem medidor de sono, tem medidor de tudo no relógio e dá pra você conectar no seu celular também. O carregamento é por indução. Rapaz, é tanta coisa que se eu fosse falar pra você aqui tudo que tem nesse relógio, eu ia ficar doido e não falava. Então não perde tempo, clica logo no link aí e vai lá, corre, compra e garanta o seu. É verdade. E usa o cupom que tá aparecendo na tela que você vai garantir o seu desconto. Compra super segura e recomendável. Adquira agora seu relógio inteligente aí. Top esse, viu? Dá pra personalizar como quiser. Galera, já estamos aqui com as chaves. Agora é hora de deitar, dormir, 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 dormir. E aí eu vou deitar agora. É porque, galera, agora nós vamos mostrar pra vocês. Nós vamos mostrar um lugar de nós tudo, nós vamos mostrar um lugar de nós que eu vou ficar pra você. E aí, parece que você faz uma mala. Vamos lá. O que foi que você cansou mais na viagem? É a viagem. Vai. Olha aí, gente. Não precisa nem, não precisa nem paga pra pegar. Paga pra pagar o quê? Paga. Não, aqui não paga. Não precisa nem, não precisa nem. Paga tudo pra pegar. Aí paga se você escarar. Se você não pagar, se ele é carar nada. Aí sim vai ter que pagar. Passa, Ricardo. Deixa a porta pra nós mostrar lá. Não pisa aí, não. Vai mudar o daquilo aí. Já vai mudar o daquilo aí. Olha. O que é que eu... O que é que eu vou te dar? O que é que eu vou te dar? O que é que eu vou te dar? Tem umas 12 mil, viu? E aí a gente tá tudo só lançado agora. Oi, qualquer pé é que eu vou te dar pra cá, irmão. Deixa eu tirar essa mochila por aqui também, né? O que você mostrou pra vocês aqui? Aqui nós temos... Vamos apresentar pra galera, porque eles não estão... Né? Aqui é uma sala. Não, mas ninguém é cegue. Tu quer apresentar, por exemplo? Faz tudo na pé. Tá recomendado. Que é pra você? Vai me derrubar. Olha a vista aqui, irmão. Mostra a vista aí. Vamos mostrar a casa pra galera aí. Bonita, né? Tira a mochila também, Simão. Pode tirar se tu quiser. E aí, Raquel? Tá gostando? Tô animada. Olha. Ô, meu Deus. Eu nunca pedi tanto a Deus numa cama, num lugarzinho fofo, como a de se deitar. Mas o que é que tu prefere mais? Eu nunca pedi tanto a Deus. É comida ou deitada? Ou deitada? Você não vai falar. Você não vai buscar? Buscar o quê? Vocês vão, vocês traem? Não. Aqui, quem for para a rua, como. Quem não for, fechou? Aí, galera, aqui é o seguinte. O Brutinho tá aí, é um sofá. Que pelas fotos lá, é um sofá... Cama. Retrátil, né? Que chama. Retrátil, né? É. Ele tira foto. Tira foto gay. Tem um sofá que aumenta. Levanta aí, rapaz. Vamos mostrar... Vamos mostrar a casa pra galera. Tirar meu tênis aqui também, que já tá doendo. Bora. Olha aqui, ó. Fancito. Fancito. Olha o tanto de coisa de vinho aqui, né, Raquel? Será que foi que bebeu esse tanto de vinho aqui? Vim explorar. Deve ser o pessoal que se hospeda aqui. Eu acredito. Não pega disso aí, não. Corre quebra disso aí, Fancito. Aí, aqui, ó. Brutinho. Vem aqui, ó. Isso aqui, ó. É uma lareira. Tá vendo? Lareira? Sim. O que é isso aí? É onde a gente compra armadeira e coloca fogo aí, entendeu? Ganha fogo na casa dele? Não, rapaz. Isso aqui já é... Já é feito pra isso. Já é próprio pra isso, entendeu? Que coisa de internet, não? Que coisa de internet. Que coisa de internet, Zé? Fancito, mas aqui não é coisa de internet, não. Deixa eu te falar. Todo mundo sabe o que é uma lareira. É internet mesmo demais, viu? Mas aí não é negócio de internet, né? Eu vi as fotos do anúncio aqui na casa e todo mundo sabe o que é uma lareira. Não, rapaz. Deixa eu falar pra você. Foi assim, ó. Vai, confia aí. Deixa eu falar pra você. Sabe por que é que tem isso aqui? Se pegar, Zé? Chega aí, tem mesmo um quadro em cima do coisa? Não, rapaz. Não vai pegar fogo, não. Seguem aí, 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 seguem aí. Não, não, rapaz. Eu vou colocar o fogo aqui, mas é mais... Escuta por que que nós vamos colocar fogo aqui? É porque aqui, em Gramado, vocês sabem que é o lugar... Um dos lugares mais frios do Brasil. Lógico que tem as épocas que é mais frio, tem as outras que é, entendeu? E como vai estar muito frio, a previsão é para frio, vocês já passaram frio, frio de torar mesmo, frio que vocês vão ficar com medo. E o que mais é frio? Frio de bater os queixos mesmo, e se tremer todinho, se enrolar em dois, pô, olha. Tu acha que esse frio não te assusta não, Brutinho? Me assusta? Sim. Eu vou bater um dedo de frio, mas agora eu não faço assim ganhar. Vamos mostrar aqui para você, para casa, para a galera, bora. Mostrar aqui o lugar não fica, rapaz. Que retrato forte e retrato aí. Que retrato, Braseto. Vamos embora, vamos mostrar, para a sério. Aqui, olha, tudo isso aqui é mala, essa mala aqui, tudo... Tudo isso aqui é mala, rumo de mala que nós trouxemos. Ah, agora aí o povo não vai recargar não. Uma mala, o povo sabe o que é, que não é possível. Aí não parece que tu mostrar não, teu povo isso aí já viaja todinho, que tu vem, que tu vem. Aqui tem tanta coisa para nós fazer aqui, rapaz. E também tem mais uma novidade, galera. Essa é uma das melhores da viagem, que eu só vou falar para vocês no dia que nós for sair daqui. Que nem os meninos sabem o que é. O que é? Olha o tamanho desse espelho aqui, ó. A lapa de espelho aí. Outro espelho aqui de frente, ó. Aqui é para o espelho aqui de frente, ó. Aqui é para o espelho aqui de frente, ó. Tudo da hora aqui. Tu gostou, Raquel, do ambiente? Gostou, Brutinho, do ambiente? Geladeira aí. Comer o que? Comer o que vai sair? Não aluguei, não foi a casa, não foi comida, não. Tem em frente. Aí aqui, ó. Tem tudo aqui, ó. Sanduicheira, liquidificador, cafeteira, fogão. Maravilha. Pia aqui, tem tudo. Ainda tem que cobrar as coisas para você se quiser comer. Ô, meu Deus. Bora mostrar. Bora, rapaz. Tem uma mesa aqui, ó. Bacana para nós tomar café da manhã. Brutinho, tu acha que essa mesa... É, tem um tipo um balcãozinho aqui com os banquinhos. Brutinho, essa mesa aqui dá para tomar café da manhã de boa, não é não? O meu, quando for tomar café, vai botar o meu no copo. Por quê? No copo. E vai dar a margem para dar a mesa para beber? Tu entendeu o que eu falei, cavalo? Já vem com essas patadas de cavalo aí. Tu entendeu certinho? Vamos ver para cá o que é que tem mais. Aqui tem um quarto. Não, e aí, por favor, eu andei até nesses panos brancos mesmo e ficou a parca de nós. Eu vou te dizer, viu? Aqui, meu amigo, se sujar o pano vai pagar. Ó, tem uma cama da hora aqui. Tem uma beliche ali. Tem outra aqui. Tem beliche? Tem bicho aqui? A cama, tem bicho. Beliche. É verdade. Aí tem outro quarto ali, se eu não me engano, é para ter outro quarto. Beliche é aquele negócio que derrubou as coisas com as bolas, jogando. Está ouvindo? Aí, ó. Outro espelho. Beliche é essa cama aqui, bro. Isso, a França aí. Aqui faz tanto frio, faz aqui. Olha a lata de pano, de tanto de pano aqui, a grossura dos panos aqui, ó. Para o caba não passar frio, está vendo? Gente, 20 graus no Piauí já é frio. Imagina aqui. Quando nós ligamos o ar-condicionado lá no 16, não fica batendo os queixos? Imagina aqui com 10. Ah, peste. Bora ver, bora mostrar isso da casa. Eu estou gostando demais do lugar aqui, tu, francês? Não é bonitinho, mas eu preferiria a chapada real aqui. É bonitinho, mas tu preferiria a chapada? O que é que tem aqui, mano? Aqui? Uhum. Isso aqui é o que mesmo? Melhor não mexer. Melhor não mexer nisso aí. O que é que tem para isso, mano? Sim, mano, vai te aplicar o negócio. Hã? Ah, outro quarto aqui, ó. Com banheiro ali. Marro espelho. É espelho para todo lado, meu amigo. Com esse aqui, mano. O quê? O quarto. Tá bom. Pode ser. Olha o tanto de pano aí, ó. Isso aí, quando nós vêm embora, tu pega, bota no bolso, leva embora para casa também. O quê? O quarto. Não, eu não, rapaz. Simão, com o virguleto dele aí. O quê? Tu. Não, meu filho, dá para dormir com o Simão. Aqui tem outra vir. Oxê, tem mais cama aí que tanta cama é essa mesmo. Ah, eu vou prato um para o francês e outro. Olha para cá, ó. Olha. Ó, vi. Rapaz, mas tudo aqui é... O bruto tem gente aqui, olha. Olha, bicho, as casas aqui são outro nível. A filha bonita de mar, bicho. E por que as mãos... Ah, você tem... Vai cair aí, gente. Ó, o céu. Vai se postar outro para lá, filho da mãe. Você tem que ser feita de janela. Vem, Maria. Por que tem que ser feito de madeira, cara? Oi. Hum? Tem que ser feito de madeira, rapaz. Eu não confio nessa... Francês, vocês nunca... Seja sincero. Tu já tinha visto, assim, falar sobre Gramada, ou não? Aqui perto de Gramada. Gramada é o lugar que nós estamos, rapaz. Gramada, Rio Grande do Sul. Tá seguindo, irmão. Rapaz, agora eu vou te dizer, tu tem que não tira ação com a cara de nós. Por que? Aqui com as casas desse jeito aqui, nós temos é na China. Na China, como assim? O formatinho da cara. Parece o formato de casa de China? Gente, olha agora. Tá fazendo a de paiá. Tem muita coisa. Já viu uma casa desse jeito aí algum dia? Nunca vi, nem sei onde quer ter... Porra, peste. Será que é por isso que os da demora? Onde tem peste de Gramada e o tanto de morrante em manhã, então é para fora dos estrangeiros aí, pô. Bora para cá, bora para cá, Françaílto. 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 Ei, Françaílto. Vamos para cá, terminando de mostrar a casa. Vem aqui, brutinho. Vem para nós terminar de mostrar isso aqui e mostrar todos os detalhes que eu quero comer, meu amigo. Olha, galera, é o seguinte. Nós saímos sete horas, não foi? Sete horas da noite de casa. E agora que hora é? Que hora é isso, irmão? Para nós mostrar para a galera aqui. Quanto tempo foi que demorou para nós chegar aqui no nosso destino final? Três e vinte está tarde, dia seguinte. Orra, menino. E tem tanta coisa que eu tenho vontade de falar para vocês agora, galera, dessa viagem, mas não posso. Tem muita coisa, acompanha. Não contou nada aí, nem, nem, parece que nem ia contar nada. Vocês vão, olha, aqui tem mais porta aqui, ó. Que é um banheiro com box aí também na frente, funiquinho. Show de bola. Vem para cá para nós conversarmos aqui com o pessoal direitinho. E aí, Brutinho, está gostando ou não está? Rapaz, aqui está bonitinho, tá? Agora bora comer que eu não... Está bonitinho, tá? Eu vou dormir aqui, tem mais perto da porta e também vai no corpo. Pois é, galera. Pois é, galera. É isso aí. A viagem foi cansativa, foi maravilhosa. Tem muito conteúdo para nós gravar para vocês. Tem segredos que eu poderia falar aqui agora, mas não vou falar. Tem coisa sensacional. Você nem imagina o que está por vir aí. Então, acompanha, ativa as notificações, se inscreva, né, Brutinho? É isso aí. Ficar por dentro de tudo. E essa é nossa casa aqui em Gramado. Agora vamos comer porque nós também estamos... E o Pio está torando na cabeça do Brutinho. Bunel, velho. E tu relaxa, Faceta. Fica tranquilo. Tu vai pegar muitos voos ainda em tua vida, meu filho. E eu vou para a peste de vôo. Tua experiência, Françaíl. Tua experiência. Nota de 0 a 10 aí com voo, com avião, com tudo. Menos 78, foi. Menos 78, foi. O homem que gritou nesse arrião. Vem que o chapéu é mais chapéu que eu soube do... Rapaz, agora é uma coisa que eu achei interessante aqui. É espelho para tudo quanto é lado. De todo lado tem um espelho, é? Eu não estou me incomodando, não, rapaz. Eu estou elogiando que a casa é da hora, é bem estruturada. Tu já vem com essas ignorâncias. Olha, se for para andar comigo com essas ignorâncias, com essa cara fechada, dando patada no povo, tu vai apanhar nas ruas aí, bicho. Quando tu começar a dar essas patadas no povo, tu vai começar a apanhar. E eu só faço sair fora. Sair fora? Porra, anda direitinho. Tu já começa com isso, rapaz. Tem muita madrinha que está fechada para fazer essas casas. Falou, galera. Fica ligado. Vamos ver qual vai ser o próximo vídeo. Até o próximo, viu? De falando, é daqui de foco, é verdade.